Diretor do Zeral Sefope, Paulo Alves Chateate, Centro de Formação Excelente, Rari e Tamborretão Orientação, Rússia Primeiro-Ministro, Tauru Matangrua, ato prepara a formação, Bazovencira, onde responde para o Centro Sanulo Campo Trabalho, Rússia Sefope, onde Bela Reduz Número Desemprego, Ia Timor-Leste. Paulo Mous informa a formação, Ia Área Oiwen, o ensabele capacita Timor-Oansira, liga para a indústria e mercado, inclui promover Timor-Oansira, nebi e-skil, para o mercado, Rai Larang, no Rai Leuro. O Centro Excelente da Lei da Tang, a Uateteng, vai facilitar o trabalho de Timor-Oansira, então imagina-se, dar um Centro de Formação Tibar, é o suficiente, mas agora o Centro de Itahariu, é a gestão para cada município e representante, tem que manter a formação em Centro Excelente, e também o Centro de Natal. Então, estamos fazendo 64 municípios, em que o município que o Centro de Itahariu, é a gestão para cada 5 mil, 10 mil, não şekil para a representação, durante-se a formação. Mas isso foi bom, mesmo que a gente vai trazer um projeto, nós temos a formação, depois a formação se tornou muito, se tornou o centro da Lei da Tang, desenvolveu com despoperação, e nos espaços, se tornou o centro da Lei das Altas, se tornou o centro da Lei da Tang, durante a formação. Nós atingestes, a formação são muito tempo, antes de ter todo o centro da Lei da Tang, foi o programa de apósito, ... Orçamento para a construção do Centro de Formação Excelente, o montante R.U.S. em Lima, na BCR, Iamete e na Arudili. Feliz Itas Borges, Dilma Suzeite, ZMN. E aí